No feriado de 1º de maio, o matonense acordou cedo para acompanhar as festividades em comemoração ao Dia do Trabalhador. Logo pela manhã, foi realizada uma missa com a presença de muitos fiéis na Praça da Vila Pereira, celebrada pelo Padre João Inocenso da Costa, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Padre João falou sobre a importância da realização da missa em homenagem aos trabalhadores. A importância do trabalho. Eu até dizia na missa hoje que tudo aquilo que nós celebramos que é o centro da nossa fé, por exemplo, a Eucaristia, pão e vinho que se transformam em corpo e sangue do Senhor, são frutos, são dons de Deus, fruto da terra e do trabalho do homem. Então, até nisso, Deus quis se aproveitar do trabalho humano para transformar o que Ele nos dá em corpo e sangue de Seu Filho. Então, assim a gente vê quão importante é o trabalho. Claro, não apenas por isso, mas nós estamos falando de algo que é supremo, que é o corpo e o sangue de Jesus. Mas a gente sabe que desde a criação do mundo, Deus organizou tudo de uma maneira tão bela, tão perfeita e deu ao homem a capacidade, a criatividade, a inteligência para dominar sobre tudo. Dominar no sentido de cuidar da criação. Então, pelo trabalho, o homem também se torna um co-criador junto com Deus de toda a criação. Então, por isso, o trabalho humano tem uma alta dignidade. O prefeito de Matão, Cido Ferrari, acompanhado de sua esposa, Márcia Ferrari, também participaram da missa. Ele fez uma reflexão sobre o dia do trabalho. Realmente, a nossa cidade é uma cidade de muitos operários, uma cidade de muitos trabalhadores, tem nossas indústrias de vários segmentos. Se você pegar hoje Matão, é alimentação, é metalúrgica, é um comércio forte, é trabalho rural, é o funcionário público também, que a gente não pode esquecer. E a gente sabe que os trabalhadores, eles vêm de uma luta. Se a gente pegar a história do nosso Brasil, do nosso país, por exemplo, nós já tivemos tempo de escravidão há 100 anos atrás. Então, eu acho que tem muitas conquistas, que a gente deve até fazer uma memória àquelas pessoas que fazem a luta pelos trabalhadores, que já fizeram a luta pelos trabalhadores, e que hoje tem uma conquista. Hoje os trabalhadores, pode-se dizer, que têm seus direitos. Então, a gente tem que comemorar, sim. Eu acho que a gente tem ainda que fazer uma reflexão do dia de hoje, por conta de que tem muita coisa ainda a se conquistar, mas também tem que comemorar, comparando com o passado, hoje os trabalhadores têm as suas vitórias. Então, eu acho que é um dia muito importante, né? A gente tem vários segmentos hoje, tem gente comemorando no esporte, tem gente comemorando na viola, tem gente comemorando na religião. Então, fundamental isso. Eu estou muito feliz aqui na missa, participando, e vou participar de outros eventos ainda no dia de hoje. Após a realização da missa, aconteceu uma cavalgada com os cavaleiros, incluindo o diretor do Grupo Centro Paulista de Comunicação, Júlio Marichem, que fez questão de prestigiar o evento. A cavalgada partiu da Praça da Vila Pereira, percorrendo ruas e avenidas da cidade, até chegar à paróquia de São José, localizada no Jardim do Bosque. Na Praça Alfredo de Parva Garcia, ao lado da Câmara Municipal, aconteceu o terceiro Coliseu Car Show, como a exposição de carros e motos, tanto novos quanto antigos, que mais uma vez chamou a atenção da população. No esporte, destacaram-se os torneios de futebol realizados em São Lourenço do Turvo e no Jardim Paraíso. Durante o evento, o secretário de esporte, José Orlando, fez questão de mencionar uma data especial, o aniversário de 75 anos do Toriba Futebol Clube. O torneio 1º de maio é realizado aqui em Toriba. Isso vem desde o tempo da companhia inglesa, isso tem muito peso, essa tradição realizada aqui. Esse ano, Toriba completa 75 anos, para você ter uma ideia. Então, para nós, continuar essa tradição é muito gratificante. E é muito bom estar aqui, é muito bom acompanhar, é um dia de feriado, um dia de se comemorar a luta, o respeito ao trabalhador desse país e é muito bom a gente estar aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui mostrando mais esse evento da Secretaria de Esportes, da Prefeitura, com total apoio do prefeito Cido Ferrari. Durante o evento, o Toriba Futebol Clube foi homenageado através do jogador mais antigo do clube, o Birubiro, como é carinhosamente conhecido, lembrado como um símbolo de dedicação e paixão pelo futebol. Já no ginásio de esporte Armando Teodorico Gomes, aconteceu a Copa Matão de Voleibol Regional Feminino. Quem estava acompanhando os jogos era o gerente de esporte Rodrigo Perazzoli. São atletas que já jogaram, defenderam o município em competições oficiais e continuam aí, treinando, jogando e a casa está cheia. É um prazer para a gente, no dia do trabalhador, estar aqui no meio do esporte, daquilo que a gente gosta e tem sido um belo campeonato. Nós teremos agora o masculino. Isso, hoje só o feminino e na próxima semana a categoria masculina. A boa música também teve seu espaço nos eventos em homenagem ao dia do trabalhador. Os amantes da viola se reuniram no salão de festa da paróquia de São José, no Jardim do Bosque. Os violeiros foram convidados pelo Nivaldo Gomes, do clube Amigos da Viola. Já é tradição, né? Essa é a 16ª festa de São José, em parceria com Amigos da Viola, que a gente está sempre junto aqui na paróquia, realizando esse evento. Com o encontro de violeiros, onde cantam as duplas de Matão e sempre trazendo uma dupla de renome nacional para encerrar o evento. E isso é muito gratificante para a gente. Encerrando as homenagens ao dia do trabalhador, no início da noite, diversos shows ocorreram na Rua do Esquenta, no palco Viva Cultura. Apresentaram-se a banda Mamonas Assassina Cover, o DJ Gabriel Bezerra, Vitor e Malu, DJ Margeta, Grupo Retrato Falado, DJ Léo Figueiredo e a banda Drops. A população compareceu em massa. O Grupo Centro Paulista de Comunicação, composto pela Rádio Saudades, Jovem Pan Matão Araraquara e TVM, parabeniza todos os trabalhadores da Terra da Saudade.